Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter 3 Galera, vamos dar continuação aqui as últimas quests que tem para fazer no jogo Como vocês estão vendo, eu estou com 7 do Raptalos, mas deixa eu mostrar aqui o meu equipamento Eu estou com uma Shadow Saber Plus com 196 de ataque e 270 de Poison Uma afiação verde bem grande e 20% de afinidade Eu estou com um set completo do Raptalos, galera Nesse set aqui eu tenho o ataque Up médio, que me aumenta consideravelmente o meu ataque Eu tenho o Critical Eye mais 2, que me ajuda a dar mais dano crítico E eu tenho o Hit Cancel baixo ali, no caso, ele cancela um pouco ali do calor do Rucão, de algumas áreas Eu não sei exatamente no que ele especificamente cancela, mas uma coisa é certa Com esse set eu estou tomando bem menos dano E com certeza eu vou ter que pegar aqui a comida de resistência a fogo Porque o monstro que a gente vai enfrentar agora, os dois monstros, né Eles tem muito fogo e tem muita coisa aí pra gente, né Então vamos lá Esses bichos são bem chatos, né Como de costume dos últimos monstros Vamos enfrentar aí o Uragã e o Agnactor Dois bichos bem chatão, principalmente o Uragã, né Eu já tentei algumas vezes essa quest, como de costume, né A gente faz sempre aquele treino pra aprender alguns padrões, né E pegar a informação melhor aqui pra eu passar pra vocês, né E, cara, o Uragã e o Agnactor são dois monstros Assim, eu acho que eles são chatos da mesma forma Talvez eu diria que o Uragã é um pouco mais chato Essas quests finais, eu vejo que elas dependem muito de RNG, né Dependem muito de um fator aleatório, né Porque tem vez que eu venho, o Uragã tá tranquilo Eu consigo finalizar ele fácil Tem vez que eu venho, ele tá absurdamente chato Não deixa eu chegar perto Fica correndo de um lado pro outro da tela O Agnactor, a mesma coisa Teve umas caçadas aí que eu vi No meio do treinamento e ele tava bem tranquilo Consegui finalizar numa boa Teve outras que ele não queria descer pra lava nem ferrando E vocês sabem que sem descer pra lava Ele não toma muito dano Ele fica todo duro, né, o corpo dele E a gente fica rebatendo, ó, né Ele toma pouquíssimo dano ali, né Então, atrapalhando bastante a quest, né Vamos ver se dessa vez vai dar tudo certo, né Dessa vez eu tenho mais algumas informações aí Que nem essas que eu tô passando pra vocês É, beleza Vamos lá Já peguei todos os buffs que eu tinha ali pra pegar, né Usei Mega... Mega Demon Drug Usei o Mega Armor Skin também Vou entrar aqui no mapa Já vou usar aqui o Cold Drink, né Vamos lá Ele já tá na frente Vocês podem ver que, na verdade, ele não tava nem sugando a minha vida ali Pelo que eu vi, né A parte que eu vou ter que focar do Uragã Que é enorme esse Uragã, né Vai ser aqui No meio da pata dele Como vocês podem ver aí no gráfico Que eu acabei de mostrar, né Vocês viram onde é que é a fraqueza de corte dele, né Que é bem abaixo da pata, né Ó, eu rebati, mas eu consegui colocar o Poison Então, o dano tá... Tá indo, né Essa foi uma das armas melhores que eu achei pra caçar ele, né Esses dois, no caso Porque os dois tem fraqueza contra a água Mas as armas de água que eu... Ai, caramba É, não vai dar Tomei Deixa eu ver se eu consigo mudar de mapa aqui Nossa, eu acho que eu tô bem próximo a ele de mudar de mapa Ó, o Agnactor já veio pra cá também, ó Tô vendo ele ali Vamos fazer o seguinte O Uragã tá aqui ainda Vamos tacar a Dug Bomb nesse Agnactor Beleza Ó, o Uragã saiu do mapa Beleza Vamos atrás do Uragã Vamos finalizar primeiro um Depois a gente vem no outro É, como eu já tinha comentado em outros vídeos também Os monstros da tela, né No caso aqui, os Uructors Eles atrapalham muito nessa patch Tem vezes que eles atrapalham absurdamente, assim Eles ficam muito agressivos mesmo, assim Nível fora do comum Ah, ele mudou também Eu não tinha reparado que ele tinha mudado Os dois tá grudado agora, né Já tá aqui o Andang Bomb Vou ficar um pouquinho afastado aqui Pra esperar Tacar mais uma aqui Aproveitar que tá fácil Ver se ele vai embora logo, né O Uragã já vai começar Pra fazer o rodopio dele aí, né Tem problema em mudar não Até porque O Uragã vai fazer o rodopio dele Ele demora O Agnactor tem que sair do mapa Então eu já uso aqui Adamant Seed Power Seed aqui Pra gente poder aumentar o ataque à defesa, né Escondi uma pedrinha Ele vai para lá do outro lado Ah, eu tô vendo que esse Uragã aqui Acho que ele não vai cooperar muito não, né É, como eu falei no começo da quest Peraí Acho que mais um ele fica no Poison, eu acho Mais um não, mais dois, né Porque como eu já dei Eu dei Poison com a minha arma Acho que agora vai precisar de todas essas facas Eu acho que pra dar o segundo Poison Deixa eu ver se pegou Pegou Beleza Beleza, agora a gente vai Vamos dar um dano aqui O Poison tá fazendo o trabalho dele Ele tem que acertar essa região aqui, ó Beleza Ah, não acredito Olha o que eu falei pra vocês Da agressividade dos monstros do mapa O Pinabra ali, ele veio de uma forma muito... Bem no cantinho, né Pra não acertar O Uragã não tá cooperando mesmo, né Meu Deus, então cheou Ah, vamos correr ali pra beirada É mais seguro O problema de correr pra beirada É que realmente você fica em uma extremidade Se ele correr e parar Esse ataque dele na outra extremidade Eu não consigo Confirmar quase nada de dano, né Ó Eu fui falar, tá vendo? Então eu vou Escolher Encher meu HP aqui Porque é melhor Olha o Pinabra aqui, ó De olho no inimigo Você tenta atacar O Uragã já vem E fala, tipo O que você tá fazendo aí? Ó, ele realmente Eu tô vendo que esse Uragã não vai cooperar Mas Eu vou continuar, pessoal Porque Essa quest aqui não tem muito o que fazer, sabe Às vezes o Uragã não coopera Às vezes o Agnacton não coopera Então eu tenho que continuar Ai, ai, isso Tá fugindo Meu Deus, mano Parece que essas últimas quests aqui Eles pegam Eu vou deixar ali o máximo de O Poison, o máximo possível Que eu puder, né Parece que essas últimas quests Eles pegam A dificuldade mais chata dos monstros E colocam aqui Pra gente poder Enfrentar, né Tentei que ir pra frente Não deu Ah, uma coisa que eu tô vendo Que o meu Hit Cancel faz É que eu não tô pegando fogo, né Dessa vez eu não fiquei pegando fogo ali também Ó, eu não Eu não gosto da Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o meu controle Eu preciso realmente Depois que está no próprio Nintendo Para ver se Esse comando De você Segurar o de defesa Para poder usar um item Se Se ele É tão travado Quanto eu tô vendo aqui, né Que aí o meu Hunter Ele abaixa o escudo Ele demora um pouquinho Para poder usar o item Geralmente esse comando Ele é mais suave, né Tá, vamos arriscar Entrar aqui Se consegue Comprar o dano Ele ficou pertinho Da entrada ali Não é possível Beleza A ideia aqui é sempre Dar bastante Hit Para Estar aqui Colocar o Poison nele, né Beleza Tá com o Poison É É isso que vai ajudar a gente A caçar esse bicho Porque Muitas das vezes A gente não vai conseguir Acertar ele, né Ele vai ficar correndo De um lado para o outro Conseguir escapar Peraí Dá para tontear ele Mas demora bastante Pelo escudo da espada escudo, né Mas enquanto ele está aí A gente não tem muito o que fazer Vamos Beleza Saiu aleatório Não tem ninguém para lá Beleza Tem que tomar cuidado Que se eu bater ali Até Do lado da pata dele É Eu posso rebater Ah, já é Então eu vou tomar Nossa, defendi Tá Essa daqui Que não é que nem O raio do Lagiacros, né Que você defende uma vez E você fica livre Para poder entrar E bater no bicho Essa aqui não Eu defendi uma vez Entrei e tomei de novo Beleza Eu nem sabia que eu podia Defender isso Para ser sincero Para vocês Não lembrava Vou circular ele aqui Ó Se vocês podem ver Batendo a pata Ele rebate Tem que procurar Aqui um ponto Bem Ou bem atrás Da pata Ou embaixo Da pata Tem que tomar cuidado Que tem umas pedras Embaixo dele Ó Tá Lá vai ele de novo Já é o que? A terceira vez? A terceira, quarta vez Que ele faz isso? Até que ele deu Uma paradinha agora A gente conseguiu Confirmar um dano, né Mas ele não está cooperando não Ele já fez três vezes esse golpe E esse golpe aí A gente tem que aproveitar Esse tempo para se recuperar Aumentar o ataque, né Beleza, vamos lá Vamos ver se eu consigo acertar aqui Bem abaixo da pata dele Isso mesmo É esse ponto que eu quero acertar Vamos ver se a gente consegue Colocar o poison de novo Nossa, foi perto até Ter que ficar fazendo isso é bom Vocês podem ver que pega Bastante status, né Debaixo de novo Ele ainda não está com poison Vamos defender aqui Nossa senhora A pedra explodiu longe de mim E mesmo assim pegou Tá, vamos se curar Correr aqui Mas agora não pegou nenhum status Vamos lá Acabou um status de poison Deixa eu ver se ele Não, não pegou ainda Ele acabou me acertando Uma queixada Mas não tirou quase nada Nossa, a pedra passou Raspando aqui, hein Opa Ah lá Ele pegou poison Maravilha A gente consegue continuar Na mesma estratégia Defende Se defender um pouco mais longe Nossa, esquivei Tá, mas desperdicei a esquiva Beleza, está no poison Estamos fazendo dano E ele está tomando dano do poison também Eu fiz umas tentativas Que nem falei Com outras armas Opa Ah, não deu tempo Eu fui com espada e escudo De elemento água O dano é bem bom O problema é que Com o huracan correndo assim Eu achei melhor Vim de poison Porque como eu falei, né O poison O monstro está longe Está fugindo Mas ele está tomando dano Se você consegue Colocar o poison A estratégia do poison É sempre Manter ele ativo, né Ela saiu Eu vou tentar ativar de novo Nossa Essa eu estava muito perto também E Ele vai sair do mapa A hora da gente se recuperar Afiar a lâmina, né Aumentar o ataque E ir atrás dele de novo Deixa ele ir Aqui já está bom Aqui afiar a lâmina Aumentar a defesa Aumentar o ataque Ó, 246 de ataque O ataque é bom E principalmente O poison dessa arma É muito bom Ela estaca bem rápido Como vocês podem ver Ele fica com o poison Muito rápido Isso ajuda bastante Esse aqui O rabo ia chegar até Tá Ó, é O killing effect O que acontece Eu esqueci de trazer O drink E eu acho que Eu não vou conseguir Ter o outro O drink Para a segunda luta Segunda do Agnato Porque se já acabou Esse aqui Opa Se bem que ele já está morrendo Então eu acho que Eu vou ter sim O drink Tá, essa luta Foi bem boa Comparada com Várias outras que eu tive Aqui contra o Uragã Tá, errei aqui Vamos capturar ele Vamos aproveitar aqui Beleza, uma, duas Fazer quatro vezes Dá tempo de colocar Tudo bem Acertou O trap desceu Vamos tacar as tranks já Se ele andar pra frente Ele já vai ser capturado Prontinho Olha, o Binabra Tava aqui querendo me Paralisar, né Agora vamos procurar O Agnato Se tudo der certo Eu vou capturar ele também, né Opa Tá de frente aqui Que maravilha Certo Vamos marcar ele Vamos usar aqui O cool drinking Tá, não consegui esquivar Seria bom eu usar Esse Ration também, né Ó, vocês podem ver Que ele já Tá ficando vermelho Do vermelho Ele vai pro Pra cor mais escura E quando ele ficar Nessa cor mais escura Eu vou começar a rebater Em todas as partes dele, né Só que quando ele faz Esse raio O peito dele Fica amarelo E ele fica mole E o peito dele Ele é justamente Uma das fraquezas Como vocês viram aí No gráfico que eu coloquei, né Uma fraqueza muito grande Aí o peito dele Mas é onde eu vou focar É meio ruim Porque é um ponto Bem central ali E você tem as patas Em volta Que elas rebatem Quando ele tá Com a coloração mais forte, né A estratégia com a Gnactor É sempre bater nele Quando ele tá assim Amarelo Ele saiu da lava Ele tá amarelo Significa que ele tá mole Então a gente Não conseguiu defender Então a gente consegue Bater nele Quando ele tá assim Mas se ele fica muito tempo Eu vou aproveitar pra bater Em vez de me curar agora Vou aproveitar Com essa chance Eu acho que já pegou Poison nele Se eu não me engano Mas eu vou continuar batendo aqui Depois eu vejo Opa Cancelei o golpe a tempo Olha lá Tá com Poison na cabeça Beleza Uma outra arma Que você não tem Aqui no Tri Mas que ela é muito boa De Poison Até joguei recentemente Em live Com ele é o Dark Coffin Que no caso é a Hunting Horn A Hunting Horn De Poison Da Da Gignox, né Ela dá muito dano E o Poison pega muito rápido Tem bastante Poison nela Essa espada escuda aqui também Tem muito Poison Ali Beleza Nossa Peguei os dois ali Vamos lá Ah, o Bulk ele tá Opa Sai daí Cara, ele subiu pro Pro teto ali Beleza Toma cuidado com isso Porque as vezes Se eu estiver correndo Pro lado Ele ataca Por futuro, né Ele ataca Por outro Que eu estou indo Ai, caramba Não viu Não viu a fumacinha Beleza Ó Esse é um dos golpes Que eu quis dizer Que se ele ficar fazendo Muito isso A gente pode ter problemas Também Pode demorar A passada contra ele Ó lá Se ele ficar fazendo isso Toda hora Vai demorar também A passada Agora ele correu No ponto futuro Correu pra onde eu estava indo Saiu de novo O bom é que ele tá Ficando sempre amarelo Eu consigo confirmar um dano Resumindo que eu tenho Que esperar esse tempo De ele Descer Voltar Ó O segundo golpe Eu não consegui defender Nossa Tá chato, hein Tá bem agitado Aqui eu costumo correr Pra um lado E depois eu Eu inverto, né Deixa eu enganar ele Ó Olha só Se eu não me jogue Eu ia acertar Meu amigo Mas você tá agitado, hein Ele não tá com o Poison Agora a minha missão É colocar o Poison nele Vamos lá Ah, droga Você acabou a perrada Tá, quando a tela Começa a tremer Ele vai soltar um Laser Pô, saiu do meu lado Maravilha Perfeito Vamos lá Vamos Ah, ele queria focar Pra próximo do rabo Que é um pouquinho mais mole Aqui, né Ele tá com Poison Ótimo Nossa, eu ataquei o item Aqui sem querer Vou arriscar Eu preciso afiar a lâmina Eu vou arriscar Ele vai soltar o Laser Vamos ver que ele vai sair Opa Ah, droga Pulei muito antes Ah, mas Graças a eu estar com o Sete do Ratal Eu não tomo tanto dano Esse golpe Ah, eu não me joguei Não era pra me jogar Ih, é só Ele já aproveitou Me joguei sem querer Aqui, ele já aproveitou Beleza, esquivei Tô batendo Vou ponder Pega uma área muito Olha lá Já ficou com a pele escura Agora eu já não consigo bater Agora se eu for bater Eu vou rebater Então, como Poison tá fazendo efeito Vamos tentar Não, já deu certo Já Eu ia tentar chamar a atenção dele Pra ele vir pra esses lados aqui Ele já veio correndo Então, perfeito Ele dá quatro bicadas aqui Saiu o vape errado É pra fazer isso Tá, defende a queda Chapuni Vamos dar de mapa Eu acho que o Poison já saiu da cabeça dele Então a gente vai ter que colocar de novo A estratégia quando você joga com uma arma de Poison É justamente essa, né? É você manter o máximo de tempo possível ali o Poison ativo, né? Ele tá ali no 5 A gente faz aquela coisa de sempre, né? Deixa sempre a fiação no máximo Pra poder bater bastante Sem preocupação E vamos lá Vamos pra cima dele Nossa, ele tava me esperando, né? Beleza Nossa, maravilha Vocês viram que sai muito o Poison, né? Agora não saiu Vamos lá O peito dele não tá quebrado ainda Olha o que eu falei dos Uruptor Já começaram a ficar chato, né? Vamos bater bastante O importante é bater o máximo possível Pra principalmente estacar o Poison Ainda não pegou, né? Não, não Consegui defender Nossa, isso é um negócio Bem na frente Tem um Uruptor na minha frente Ele vai soltar o Laser Tá, isso é ele na frente Será que eu chego? Será que eu chego? Pera, mano Ele abaixa muito isso daí, né? Ó, o Uruptor já querendo me bater Ó, vamos confirmar aqui dano Eu preciso colocar o Poison nele Essa é a minha prioridade Vai soltar o Laser de novo Eu vou encher minha vida porque Será que eu chego a tempo? Acho que agora chega Agora chega Beleza Quebrou o Peito Ele tá com Poison também Vamos lá Tá, isso daí Se eu fosse um pouco mais paciente Eu poderia ter defendido E punido mais Mas tá bom De novo o Laser? Caramba Nossa Vamos lá Começou a cooperar, né? Tá soltando perto de mim ainda? É bom demais Tá amarelão ainda Show Me extermina Desceu bastante aqui Mas eu vou Quando eu tiver uma chance Eu uso Porque agora Porque agora é confirmar dano Agora ficou ruim Porque com a fiação baixa Eu vou rebater mais ainda Toma nessa hora Tá querendo deixar eu sair fora Beleza Estou na distância segura Ele resolveu descer É bom Porque ele já vai voltar A ficar amarelo, né? Vai soltar o Laser Mais uma vez Nossa, é muito longe Tá, eu vou pra longe Aqui eu acho que Já não me acerta, né? Não me acerta Muita calma nessa hora Ai, caramba Como que o comando é errado? Tá vermelho Já vai ficar Já ficou duro Tá, esse golpe é bem Chato Mudou o golpe ali do nada Vamos lá Começou a mudar O padrão dele um pouco, né? Ótimo Isso aí, Poison Eu agradeço Opa, saiu Beleza Ó, mas o Mega Potion Já tá só o osso já A maioria do dano Que eu tô tomando dele É dano de defesa, né? Eu defendo Ele me ataca E eu tomo aquele O famoso Chip Damage, né? Que o pessoal Que joga jogo de luta Chama de Chip Damage Que é o dano Que você toma Mesmo defendendo, né? Garantir a afiação Eu sei que afiei Faz pouco tempo Mas Sempre bom deixar ela Completa, né? Vamos tomar nosso tempo Aqui pra Se preparar O Uragã Até que ele foi Não foi tão demorado Eu já tive Muito mais problema Com o Uragã O que o bichinho Vai soltar Tá, não sei o que ele soltou Se deu alguma defesa Ou ele encheu o HP mesmo Que eu já tinha enchido, né? Vamos marcar ele de novo Que a marcação saiu, né? Você errei O problema é que ele está vermelho Já Já endureceu Já endureceu Já não dá pra atacar direito Eu ainda consigo acertar Eu ainda consigo acertar Mas é bem difícil Defendir pro lado errado Ali você tem que te defender Mais ou menos Na direção da boca dele Vamos chamar a atenção dele pra cá Pra ver se ele Se ele dá uma corrida aqui Pra ficar amarelo de novo Aí, ó Perfeito Opa Trincou o rabo Não acho que eu vá quebrar esse rabo Eu acho que ele já deve ter tomado Bastante dano já Já ficou nervoso rapidinho Opa Fui jogar aqui Porque senão eu ia tomar o golpe Aí Ótimo Certo Sempre esquivo pra esquerda aqui, né? Direita dele, no caso Ótimo Saiu Tá Ainda não Pegou o Poison Vamos lá Maravilha Ataquei um pouquinho Pra dentro da barriga dele Porque eu sei que nesse golpe Esquivei de um E não esquivei do outro É Naquele golpe ali Sempre quando ele vai soltar esse laser Ele vai um pouco pra trás Então eu ataco um pouquinho Ele já ataca um pouco mais atrás Eu sei que ele vai pra trás E eu vou ficar exatamente Na onde está a barriga dele É o ponto fraco Ó lá Pegou o Poison Pensei que ele ia virar bastante Resolvi não arriscar Olha Sinceramente Eu acho que esse agnóstico Ele já está Quase Pronto pra ser capturado Se não já estiver pronto Ele apanhou bastante Só que aí não dá Né amigão Estou soltando o golpe Dentro da lava Não dá pra eu te punir Beleza Ele ainda não está pronto Pra capturar Na verdade Ele Correu ali normalmente Tá Ele foi ali pro mapa 7 Vamos atrás dele Os gatinhos aqui já estavam Começando a ficar revoltados Eles começam a atacar Começam a atacar o monstro Começam a atacar eu Eles ficam muito nervosos Mas que habitat Que esses bichos Que estão vivendo Aqui do lado de um vulcão Vamos lá Vamos atrás desse agnóstico Por mais que ele seja chato Olha lá Acabou o meu cold drink E como eu esqueci de trazer Não tem mais Por mais que ele seja Só chato Pessoal Eu juro pra vocês Que eu peguei um agnóstico Muito pior do que esse O que ficava o tempo todo Indo pra dentro da lava Ficava o tempo todo Fugindo Sabe É Não queria entrar na lava Pra poder amolecer Então eu enfrentei Um bicho bem pior Do que esse aqui Que vocês estão vendo Vou defender Vamos punir Ele tá cansado Eu vi que ele tá babando ali Quando ele começa Essa andada devagar Eu sei que ele vai andar Um bom tempo Sem fazer nada Então eu já encho Um pouco de vida Vou ler ele de novo É uma luta de paciência Tanto essa Quanto a do A do uragão São lutas que você tem Que ter paciência Opa Tá cansado Não sai o laser A gente aproveita Pra dar o máximo De dano possível Vamos lá Opa Falei pra vocês Tá mancando já Pegou o Poison? Pegou Essa é uma vantagem Muito boa do Poison É uma estratégia Bem interessante Porque Se o monstro Não deixa você Bater muito Você aproveita O pouco de tempo Que ele deixa você bater E você bate bastante Bate bastante Pra poder Fazer pegar o Poison Aí você pode ficar Um pouco mais tranquilo Depois Se o monstro Tá fugindo Pra um lado Pro outro É uma forma De você É uma estratégia Bem interessante Vamos colocar aqui Uma trap logo Vamos capturar ele Pra gente não perder tempo Vamos ver se ele vai Cooperar também Vamos ver se ele vai Vim direto Tá vindo Tranque já Perfeito Esse cooperou Bastante até O Uragã Acho que foi um pouco Mais chato O Agnator Esse Agnator Eu tenho que admitir Que ele não foi tão chato Nas minhas tentativas Aqui eu enfrentei Agnators Bem piores Uma coisa que ele fazia Bastante Que esse daqui Não fez Acreditem Ele não fez muito É mudar de área Eu já enfrentei Agnator Que mudava até Pra aquela área central E esse aqui Ele mudou também Que ele foi junto Com o Uragã Mas Eu rodei Quase o mapa todo Com o Agnator Em uma outra caçada Mas tá aí galera Tá caçado Acho que a gente tem Só mais uma Mais uma quest Pra finalizar aqui A vila do Monster Hunter 3 E aí eu começarei A série do Monster Hunter G Que no caso Seria a versão Do primeiro Monster Hunter Só que com o rank G Só que como eu vou fazer A sua vida Eu acredito que só deve ter Glow e High Não tenho certeza Não lembro quase nada Do Monster Hunter G Mas tá aí Caçamos o Uragã Caçamos o Agnator Com espada e escudo De Poison Uma das armas mais fortes Que tem nos Monster Hunters A galera fala Que ela tem pouco dano Porque só vê O dano que tem ali Na arma Você vê Você compara Uma espada e escudo Com um Hammer Ou uma Great Sword Você vai falar Nossa essa aqui Tem pouco dano O problema é que Ela bate muito Ela é muito mais rápida Ela é muito mais ágil Principalmente A espada e escudo De status Elas tem muita vantagem Tem muita vantagem Nesse quesito Quanto mais você bate Mais rápido Você pega o status E o monstro Tá lá tomando dano Bom, espero que tenham gostado Dessa caçada Vamos só voltar aqui Pra vila Pra eu poder se despedir De vocês É isso pessoal Espero que tenham gostado Nos vemos aí Na próxima caçada Que será a última Provavelmente Do Monster Hunter 3 Eu vou ficando por aqui Falou pessoal Fui Que nem um menininho ali Correndo ali Fui